Essa é a Baby Passa a Passa, você vai encontrar absolutamente tudo pra fazer o enxovar o completo do seu neném aqui, de 0 a 4 anos, tem tudo gente. E todas as facilidades pra comprar na loja também, né Luisa? Com certeza. Por exemplo, forma de pagamento, como é que vocês fazem? Acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, no cheque ou nos cartões Visa ou Credit Card. Agora, pré que vem de segunda a sexta ainda conta com uma promoção na forma de pagamento, é só dar uma ligadinha pra saber. Olha, tem roupa pra mamãe também, né, gestante, parte íntima, você vai encontrar aqui, prematuro, também tem. Preço bom, quer ver? Olha, aqui vou mostrar então o body. O body polo, eu tenho pra menina e pra menina, até o extra G a 3,90. Calça com botão do lado. Tá saindo a 4,90. Macacãozinho curto. Tá saindo a 4,90 em malha. O longo. Macacão longo com o pezinho a 4,90. Mesmo preço, tá? O body regata a 1,90, eu tenho até o extra G. Agora olha a linha festa, pros meninos, pras meninas, macacão, vestidinho, você vai encontrar tudo aqui, um mais lindo que o outro. Agora quero te mostrar o kit ali pro berço, que também tá lindo demais, gente. Eles tem aí o padrão americano, tem kit pra minicama também e pra cama da babá também, sob encomenda. Isso, da babá sob encomenda. Combinando com o berço. Os outros eu já tenho a pronta entrega. Olha aí, então é pra correr pra cá, pra ver passo a passo, porque eles vão te buscar também, tem uma condução gratuita que vai te pegar onde? No metrô, tirar dentes ou na estação, nos trens, só dá uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. Olha aí que beleza. Se quiser vir de carro também, aqui é muito fácil de estacionar, né? Isso mesmo. Eles abrem no feriado, abrem sempre e facilitam de todas as maneiras. De zero a quatro anos, pode correr pra cá que você vai encontrar tudo. Feriado, de segunda a sábado, das nove às dezessete horas. Aqui o endereço é? Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. Telefone é 3338... Mil. Baby, passo a passo. Pra você, corre. E aí E aí